Hoje é dia 22 de dezembro, já tá todo mundo de férias e você tá vendo um vídeo de um suposto canal de educação. Guerreiro, guerreiro, guerreira você, porque nossa senhora, nem eu estaria vendo esse meu próprio vídeo. Apesar de não ser um vídeo de educação, pelo amor de Deus, quero distância. Vá de retro, coisa ruim. Há exatamente 6 anos, 6 anos, eu estava postando o primeiro vídeo público do Exatas Exatas. Eu tenho uns vídeos meio privados que eu já não sei mais onde é que estão, mas no dia 22 de dezembro de 2012 foi o primeiro vídeo do Exatas Exatas. Ainda está disponível, tem 70 mil visualizações sobre movimento retilíneo uniforme, aula 1. E agora 6 anos depois, no ano de 2018, nós tivemos tantas mudanças, tantas coisas importantes, tantas coisas meio esquisitas aqui no Exatas. Então eu queria compartilhar com vocês um pouquinho dessa retrospectiva de 2018, falar um pouquinho da minha história também ao longo de 2018, pra chegarmos em 2019 firmes e fortes, em paz com o nosso passado e olhando pro nosso futuro. Ficou quase boa essa frase. Em paz com o nosso passado e em compromisso com o nosso futuro. Então vou contar um pouquinho a história pra vocês. Em fevereiro eu vim pra São Paulo pra estudar jornalismo na ESPM, depois acabou virando publicidade de propaganda depois, mas eu vim pelo jornalismo. Foi um passo bem ousado, saí de Brasília, saí do conforto de Brasília pra vir pra São Paulo, mas eu acho que foi uma das decisões mais importantes que eu tomei. Realmente eu tô adorando São Paulo agora, paulistas, alguns são maravilhosos, outros são bem rudes, não dão nem bom dia. Comecei as aulas em meados de fevereiro, eu acho, não lembro muito bem, mas aí já no canal eu comecei a postar alguns vlogs, alguns trabalhos que eu tava fazendo na faculdade. Fique agora com alguns trechinhos de vlog, porque se você entrou depois, em novembro, você não viu esses vlogs. Dá uma olhada. Aqui no fundo, as cadrafas. Muito. Exato. Olha como é que funciona, muita tecnologia. É na outra, tá? É aqui. Não? Não pode. Aí. Não. Eu sei como é que funciona, se isso se... Vai logo. Entrou na errada. É lógico. Eu sei como é que funciona... Entrou na errada. Eu sei como é que funciona, se isso se... Vai logo. O que é esse hashtag? Não pode ser. Para explicar melhor para os telespectadores o que quer dizer essa mensagem de Li Ximin, mais especificamente, o hashtag em chinês, nós convidamos aqui uma professora especializada em chinês antigo. Por favor, professora, venha, venha. O que nós não conseguimos entender, professora, é o que esse hashtag quer dizer. Sim, é. É muito simples. Deixa eu explicar para você. Aqui nós temos o primeiro hashtag, que significa... Vai! 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 O segundo ideograma quer dizer... XI! XI! Então, junto nós temos... Então, junto nós temos... Vai! XI! Fundo! Ok, ok, ok. Eu acho que já deu para entender. Olha como é que era o fundo no Exatas Exatas no início do ano. Porque eu ainda não tinha esse papel azulado super incrível. E aí eu coloquei o papel azulado, agora eu fiz umas modificações, agora eu comprei o Fabiano um pouquinho depois. Aí chegou o momento crucial! Aí chegou o momento que foi aquele momento que foi o momento daquele crucial. Foi quando eu fiz o curso sobre YouTube para marcas. E o YouTube era para... Essas coisas realmente para empresas que querem crescer e vender coisas, ganhar dinheiro e usar a rede social YouTube. Falei até... Nossa, que legal! Estou aprendendo a usar todas essas ferramentas de busca do YouTube, SEO, essas coisas. Só que, apesar de ter sido muito importante e apesar de ter sido com super boas intenções, esse momento que eu fiz esse curso e alguns meses logo depois, talvez vocês tenham percebido, se vocês acompanham realmente o canal há bastante tempo, que foi um momento praticamente... Não vou dizer... Tá, eu vou dizer... Praticamente morto no canal. Eu estava postando, postando, estava conseguindo até postar mais. Eu fiz um vídeo falando, poxa, agora eu vou conseguir postar mais. Só que perdeu completamente a graça. Eu estava fazendo as coisas de uma forma tão... Praticamente institucional, sabe? Como se eu fosse uma marca e não uma pessoa, que perdeu completamente a graça para mim. Eu não estava mais me divertindo. E quando eu não estou me divertindo fazendo alguma coisa, isso transparece nos vídeos. Então, assim, ao longo de dois, três, quatro, sei lá quantos meses, eu só estava postando essas coisinhas padrão demais. Não gosto de coisa padrão. O meu canal não é para ser algo padrão. É para ter mais da minha personalidade. E ao longo desses meses, perdeu completamente aquilo. E no meio do ano, eu já estava um pouco desiludido com o jornalismo aqui da faculdade. Não era bem aquilo que eu estava imaginando. Era um bom semestre, só que ao mesmo tempo não era aquilo que eu estava esperando. Então, por melhor que seja, não vai atender as expectativas. Mas eu fiz o vestibular para a publicidade e propaganda. Consegui passar. E agora estou fazendo. Fiz o primeiro semestre nessa segunda metade de 2018. Foi o primeiro que eu nunca tive, nenhum dia que eu acordava e pensava, poxa, que saco, tenho que ir para a aula. Estou, aos poucos, conseguindo me encontrar depois de sei lá quantos cursos. E sei lá mesmo, já pedi a conta. E eu vou fazer vídeo sobre isso a partir de janeiro, meados de janeiro, um pouquinho antes de abrir aquele que não deve ser nomeado. E comenta aqui embaixo também que eu estou curioso. Qual foi o primeiro vídeo que você viu aqui do canal? Se lembra? Se você não lembra, comenta mais ou menos quanto tempo, pelo menos, você está inscrito. Quero saber porque muita gente nova se inscreveu no Exatas Exatas em outubro e novembro. Eu já conheço alguns de nome, assim, porque comento em todos os vídeos. E eu acho isso muito legal, realmente. Continue comentando. É muito fofo, todos vocês lindos e maravilhosos. Mas quero conhecer um pouquinho mais. Então, comenta aqui embaixo há quanto tempo você conhece o Zats. 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 Então, aí sim, no canal eu saí de férias por mais ou menos um mês. Quando eu voltei, aí sim. Aí sim, foi legal. Porque eu planejei muitos vídeos. E realmente planejei uma história dos vídeos. Um conversando com o outro. Falei muito das pegadinhas. Falei de interpretação de texto, estratégia e tudo mais. E um relacionava com o outro. Então, a pessoa ia para um. Ela queria ver mais. Ela ia para o outro. E aí percebi que o canal era super sensacional e se inscrevia. Então, aí sim que eu percebi que esse planejamento é algo muito importante para o canal. E eu comecei a falar um pouco mais de outras coisas que eu gosto. Além de só vídeo aula de exatas, dicas de estudo. Comecei a falar de linguagens. Comecei a falar de redação. E a receptividade foi tão boa. Mas tão boa. Teve uma pessoa ou outra que, ok, não gostou muito. Mas tudo bem. Natural. Mas a grande maioria de vocês gostou tanto dos vídeos que eu falava de redação, assim, de um jeito mais descontraído. Que eu pretendo muito fazer isso também. Mas, no ano que vem, falar, principalmente, deixa eu contar a ideia para vocês. Como os temas de redação hoje em dia estão... Você viu o tema da segunda aplicação? Fica ainda mais complicado que o primeiro. Como os temas estão cada vez mais subjetivos, não tem como você supor qual vai ser o próximo tema. Então, assim, ou vai ser sorte, ou então vai depender de quanto de repertório você tem. E quanto mais variado for o seu repertório, mais fácil vai ser discorrer sobre qualquer assunto. Então, como eu gosto muito de livros, filmes, séries, essas coisas, pretendo fazer a partir do ano que vem, por exemplo, Dostoiévski para a redação do Enem. Eu usei na minha redação Don Quixote. Falei de Don Quixote sobre a manipulação de comportamento. Poderia ser Don Quixote para a redação do Enem, Dostoiévski para a redação do Enem, Tarantino para a redação do Enem. Essas coisas um pouquinho mais diferentes, e ao mesmo tempo passar para vocês coisas que eu gosto, e de uma forma útil que dê para usar em vestibular, ou até mesmo numa conversa de bar, se você não vai para o bar, numa conversa de sinuca, sei lá, as pessoas ainda jogam sinuca, numa conversa de boliche, em qualquer conversa. E eu também estou com umas outras ideias de vídeo aí, que eu vou falar no vídeo do dia 30, desse ano, que vai ser o último vídeo de 2018, e que aí a gente vai trocar umas ideias de que tipo de conteúdo também seria legal para 2019. Então, segura os dedinhos para você comentar quando eu perguntar no dia 30 que tipo de conteúdo seria mais interessante para a gente trocar umas ideias para 2019 arrebentar pra caramba. E agora já estamos chegando um pouquinho mais perto, né? É isso que as pessoas já começaram a se inscrever bastante mesmo. Teve os vídeos do indiano, os 50 vídeos do indiano, que eu não sei como eu tive tempo de fazer, sinceramente, porque eu ainda estava cuidando do canal e estava na época de trabalhos da faculdade e teve 50 vídeos para o Anacademy. Eu não sei como é que eu dei conta, mas dei conta. E depois do Anacademy teve o Enem em si, aquele que não deve ser nomeado. Então eu estava muito animado. Fazer a prova, correr de volta para fazer o vídeo comentando a prova, xingando a prova, e foi muito legal. Eu poderia falar o que eu quisesse e 400 mil pessoas viram. Eu fiquei dois minutos para abrir um champanhe e as pessoas acompanharam. Foi incrível! No segundo dia daquele que não deve ser nomeado, nós chegamos a 500 mil inscritos. 500 mil pessoas, meio milhão de pessoas estavam me assistindo acender pateticamente as velas do bolo. Parabéns! Droga! Ai! Parabéns! Aê! Parabéns! Estão chegando a um milhão, nós vamos... Tá bom, para! Pode parar agora. 500 mil inscritos! Aê! Vamos comer! E aqui sim eu queria agradecer a vocês. Naquele momento, a adrenalina estava tão alta e tão concentrada em produzir conteúdo que não dava para agradecer de uma forma muito honesta. Seria... Muito obrigado, gente! Não daria para fazer aquilo. Mas agora que baixou um pouco a poeira, eu queria realmente agradecer a vocês. Eu vi um vídeo anteontem. Eu acordei, peguei o YouTube e estava um vídeo recomendado lá para mim do PewDiePie. É o único YouTuber hoje em dia que eu ainda acompanho e que eu acompanho há muito tempo. Quase desde o início, as atas exatas. E se você não conhece o PewDiePie, ele é o YouTuber com o maior número de inscritos atualmente. Já estava há 5 anos como YouTuber número 1. Agora está quase sendo passado por uma companhia, mas assim, como pessoa sozinha, PewDiePie é maravilhoso. E... O cara mais humilde que eu já vi como celebridade, ele não é daqueles que ficam esgonjando, ele é simplesmente um cara normal que ficou milionário, mas que se diverte com isso. E eu vi o vídeo dele celebrando 100 inscritos. Foi muito legal. Porque ele estava tão empolgado, estava tão feliz com 100 inscritos. Ele jogando, sei lá, jogo de tiro e falando nós chegamos aos 100 inscritos e muito feliz, muito satisfeito e mostrando a trajetória dele. Em 3 minutos de vídeo mostrou isso, mas foi tão incrível tudo que ele falou sobre que ele continua fazendo isso todos os dias. Ele já poderia ter parado de gravar há muito tempo e teria dinheiro por umas 3 gerações, mas ao invés disso ele faz o que ele se diverte fazendo e que se ele não se divertisse fazendo ele não estaria mais gravando esses vídeos. E eu me senti muito tocado por aquilo porque no momento que eu estava realmente acendendo as velas, todo animadão, ok, 500 mil pessoas, mas o que são 500 mil pessoas quando você está com super adrenalina e não consegue nem imaginar esse número? Agora que baixou um pouco a poeira eu imagino essa quantidade de pessoas que acessaram, que foram ajudadas de alguma forma, que se prontificaram a se inscrever num canal de um cara esquisito aleatório que estava, sei lá, não sabe acender vela direito, isso é muito incrível. E eu me divertindo nesse processo, tirando aquela fase que eu estava praticamente gravando por forma institucional, enquanto eu me divirto e eu produzo conteúdo que diverte as pessoas, assim, não tem outra coisa que eu queira fazer. O que eu quero fazer é compartilhar essa experiência com os outros, então foi muito bom todos esses seis anos, teve altos e baixos, teve momentos que eu fiquei meio desilugido, tudo bem, normal, mas se eu continuei ao longo desse tempo, é porque eu estava realmente me divertindo e se não fosse isso, eu não teria mais propósito em fazer YouTube. Agora eu estou planejando para 2019, inserir mais eu no canal, é para tornar isso ainda mais interessante para mim e consequentemente para toda essa quantidade de pessoas que deu um voto de confiança e resolveu se inscrever ou que mesmo que não se inscreva se inscreve ou que mesmo que não se inscreva e gosta dos vídeos, gosta do conteúdo e tudo mais, gosta de mim. Enfim, eu só queria agradecer mesmo essa experiência de seis anos, mais especificamente esse 2018 que teve muitos altos e baixos, mas olhar para o futuro e pensar, ok, vamos lá, mas vamos com o pé no chão, vamos concentrado em mim e eu me divertindo, eu tendo uma experiência boa, vou conseguir transmitir isso muito melhor do que por obrigação, do que como uma marca, do que como uma empresa, que não é o que eu sou, sou uma pessoa que quer compartilhar coisas legais com os outros e está se divertindo mesmo, eu acho que eu estou me repetindo porque eu não sei agradecer direito. Mas é, valeu, beijo vocês em 2019, não, na verdade ainda tem o último vídeo antes de 2019, que eu vou gravar agora, eu te garanto que vai ser um excelente vídeo, mas é, obrigado, vejo vocês lá.